Vamos então passar para a apresentação do engenheiro José Cláudio Oliveira e Silva Considerações sobre a proteção de pessoas contra raios em áreas abertas O José Cláudio é engenheiro eletrônico, trabalhou na Ericsson, na Emerson e em Braher Especializou-se na área de compatibilidade eletromagnética Atuando em desenvolvimento de produtos e análises, soluções de problemas em campo Causados pela interferência eletromagnética, descargas atmosféricas, aterramento, distribuição e qualidade de energia É membro de comissões de estudo no COBEI e atualmente presta serviços de consultoria como autônomo Alguns detalhes a mais ou a menos Bom, então esse é o título da palestra, né? Está aí o nome completo, enfim Então começamos já com o que o Elio já falou, sobre os mecanismos de impacto de raios em pessoas em áreas abertas O primeiro, obviamente, não conhece a descarga direta É o evento mais severo, mas não sempre fatal E ele se caracteriza por ocorrência de flash over, né? Ou um arco pela superfície do corpo, o que é muito provável E o que produz, não a maior, mas depois, mais para frente, o que quase, praticamente, todo o problema A descarga lateral, né? É chamada na literatura em inglês de side flash Nós temos danos desmoderados até danos comparáveis aos danos das descargas diretas E nós vamos ver porquê E o flash over pela superfície do corpo é possível Nós temos a tensão de toque, né? Os danos desmoderados até também comparados às descargas diretas E a flash over pelo corpo é muito pouco provável E a tensão de passo, né? Que possivelmente é o menos severo Mas não se sabe, comparativamente ao quinto mecanismo Quem é o mais suave que o que é o step boldo, né? E o quinto, o quinto mecanismo, né? Se não for lembrar que ele é o quinto, ele é o mil Que é o... ele foi descoberto, foi deduzido mais recentemente, né? E as extensões dos danos ainda não são assim claras Mas muitas vezes eles se confundem Esse aqui com esse aqui, ó Eles se confundem no real mecanismo do evento, né? Do que aconteceu realmente E sem falar que eles podem ocorrer combinados, né? Só essa figura aqui já mostra Porque aqui você pode ter tensão de passo E ao mesmo tempo você tem um líder ascendente não conectivo Esse quinto mecanismo é o líder ascendente não conectivo Ou abortado Que no inglês eles chamam de upward unconnected leader, né? Possivelmente existe algum outro efeito Associado a fluxos eletromagnéticos São pessoas com marca passo Ou outro tipo de equipamento Ou outras coisas do corpo Ou outras sensibilidades Que a gente não... isso não é tratado na literatura O Hélio mostrou essa figura, né? Uma outra figura, mas basicamente com a mesma informação São dados obtidos em países desenvolvidos Eu acho que, pelo menos, de acordo com essa referência Que é da doutora Mary Ann Cooper A gente não tem idade para fazer uma imagem dessa Em países... em países, assim, com menos dados Menos informação, menos controle das coisas, né? Então você vê que upward leaders é de 10 a 15% Temos a tração de contatos, site flash E o maior de todos ele classifica como ground front E eu acho que tem alguns problemas Mas vamos em frente aqui Então é o seguinte, ó Aqui a tensão de contato, né? Nós vamos ver que a... Que os acoplamentos mais severos Eles se dão pelo solo É o acoplamento resistido Devido a... A diferença de tensão que tem entre... Por exemplo, quando eu perdi o descido e o seu pé Né? A energia associada à indução Assim, quando ela aplica a corrente no corpo É muito, muito menor Do que a energia associada à queda de tensão No solo Então, é engraçado A gente chama isso aqui de tensão de contato Mas ela... Ela está envolvida com ground front Então chamar isso aqui de ground front Ou de... É como é que chama? Potential rise, né? Death or potential rise É meio estranho, né? O ideal é classificar isso como step goal E aqui, nesses dois casos Como eu falei, o upward leader E os step voltage É difícil você discernir Ou separar Porque os efeitos são muito pequenos As pessoas não têm marcas no corpo Para você saber do que a pessoa não vê Então, se a pessoa sofre um efeito de um raio O pessoal sabe que caiu um raio E o cara desmaiou Aí se machucou Mas não dá para saber exatamente o que foi a causa E esse dado aqui O Danilo conhece bem O efeito bom Esse dado aqui Eu chutei aqui, ó Metade De locais não especificados O chutei aqui A metade Por exemplo, em áreas abertas Aí nós estamos fazendo Eu peguei tudo Aqui na rua E na estrada Obviamente é a área aberta Porque eu saio de um para-raio Acoplado na moto Ou andando na rua E agora, aí fazendo uma consideração aqui A gente chega talvez mais da metade dos casos Que foram em áreas abertas Agora, modelos elétricos do corpo humano Eles são uma dor de cabeça Enorme, sabe? Porque modelar o corpo humano Do ponto de vista elétrico O circuito elétrico equivalente É realmente uma coisa para Não é para criança, não Então eu fiquei sabendo até recentemente Que existiam esses Esse modelo aqui Que é o Voxelman O pessoal já está modelando o corpo humano Mas tem um detalhe mesmo Com as veias, artérias, ossos, tecidos, gordura, tudo E eles conseguem fazer simulação eletromagnética Em qualquer parte do corpo humano, sabe? Inclusive, esse cara Esses tipos de modelos Vocês podem procurar na internet Chamam Voxelman O Voxel Na verdade, ele é um pixel 3D Vamos dizer assim Não é tanto que a gente está acostumado com o pixel na tela É lá uma coisa 2D O Voxel, ele é um volumétrico Então é o pixel De um modelamento 3D Do ponto de vista E existe, eu vi um trabalho Onde o pessoal escuta o potencial de passo O efeito da potência de passo No celular usando um modelo desse Eu, bom, eu Tu anos uso De acesso a um negócio desse E aí vem aquela loucura, né? A gente tentar fazer um circuitinho elétrico Para que Que seja Que seja Equivalente ao ser humano É um delírio Mas Começou já em 1895 Esse senhor E o William Eindhoven Ele desenvolveu o eletrocardiograma Eu até prêmio 9 por isso E aí ele fez o primeiro circuito Equivalente do ser humano Mas para estudar o funcionamento do eletrocardiograma A IEC também tem seus vários modelos Eu te encontro em várias partes Na parte 1 Na parte 4 tinha alguma coisa Mas agora eu não vejo mais E aqui você tem as porcentagens das resistências Em cada trecho do corpo E esses números que estão para fora É o valor que você tem que adicionar Se a corrente entrar nesse ponto Se entrar nesse ponto Então é interessante O que acontece É que a IEC ela define o seguinte O padrão é da mão esquerda para o pé esquerdo Ou do pé direito Ou para ambos os pés Então ela considera Os números de fibrilação A quantidade de energia que causa mal para uma pessoa Como referência ao choque Da tensão de toque da mão dos pés Sejam o pé ou os dois Então esse fator aqui é um Agora quando a corrente Ela passa de pontos diferentes Por exemplo que nem aqui Do peito para a mão esquerda É até maior Ou por exemplo das costas para a mão direita É 0,3 Significa que a corrente que passa no coração Fundo aqueles joules que a gente calcula Afeta a pessoa Você tem um direito aqui Ou um fator de redução Ou até de aumento E no caso do potencial de passo Você vê que Você vê a corrente quando ela entra aqui Ela desce aqui No caso do potencial de passo Ela vai fluindo para cima também Vai ocupar todo o corpo Mas pela disposição Pela configuração Você vê que o potencial de passo é muito pequenininho Pegando esse circuito aqui O William Chisholm Quis verificar Usando o modelo de circuito Se esses fatores estão corretos E ele viu que não Precisava dar um ajuste no circuito E ele criou essa engenhoça aqui Que depois o rock que você comentou Ele veio e adicionou mais uns elementos aqui em vermelho Então esse aqui é um dos modelos mais complexos ou complicados de corpo humano Aí nós temos vários modelos Com pequenas diferenças entre mim e outros E tem esse aqui Que aparece no livro do Vernon Pooley Mas antes ele havia no livro do Andrews Que interessante que ele tem aqui os Os spire gaps Para levar em consideração O rompimento do dielétrico da pele E principalmente da cabeça até os pés Ou seja, um arco por fora Então realmente 270 quilovolts por metro É considerado o campo elétrico Que vai romper o ar na superfície da pele Então se você pega Uma pessoa com um pouco menos de 2 metros aí Nós vamos chegar naqueles 500 quilovolts por metro Que o Helio mencionou Gente muito alta Mais alta A tensão é maior Eu sou baixinho Então essa tensão vai ser menor Mas dependendo do caminho da descarga Ela vai encontrar Um dos caminhos mais longos Para o meu corpo Se você for pela frente Eu gosto desse aqui Esse é facinho A gente usa É, é mil homens Esse mil homens é mágico Ele se vira Quando você põe A tensão de passo Ele aparece aqui Ligando uma perna na outra Esse mil homens é mágico É facinho de usar E dá resultados interessantes Quando você compara com esses outros Mais complexos Porque Para raio Acaba resultando que o circuito equivalente É bem resistível É quase puramente resistível E a resistência fica Aí na faixa dos Quinhentos homens A um Varia de Trabalho Para trabalho Acho que o maior problema Para fazer essa preparação É que eu quis dar uma olhada Nesse livro aqui E eu quase quei louco Que até com medo do assunto Sabe Porque Aí fala de campo elétrico Para romper células Sabe E mostra os experimentos Com animais Sabe É uma Isso aqui Coisa enorme Sabe Tem 600 páginas quase Se você tem interesse Em aprofundar No estudo Eu 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 acho que isso tem Um pouco de um livro E aí também De novo Essas referências Falam A parte biológica O efeito biológico Do raio Então vamos para a descarga direta Eu não sei se vocês Mas eu quando era bem Mais jovem Eu achava que depois Que o raio Tive uma pessoa Assombrava isso aqui Um monte de cinza Não é esse o caso Então aquela história Se você considerar Uma altura aqui De 1,75 Uma pessoa Típica Nós temos Que quando a corrente For aumentando Passando por dentro do corpo E ela chegar a 500 kV Vai A isolação vai romper E aí nós vamos ter Uma tensão do arco Na faixa de De 2 kV por metro Que só fala 20 kV por centímetro Imaginemos Que vai resultar Para essa altura Aqui em 3,5 kV Mais ou menos Que é um dado Que ela mostrou também Se a gente pegar Os modelos Da norma Aquelas equações De Heidener Tudo Para ver Quanto tempo Que leva Para esses 500 kV Acontecer Na hora que a corrente Começa Do raio Começa a passar Pela gente Aí nós vamos ver Que É coisa de 0,1 microsegundos Ela já está lá Em 500 amperes Sabe É muito rápido Essa subida E se você Por exemplo Calcular a energia Desse trechinho Desse tempo curto Aqui dessas correntes Subindo Isso aqui é um Subsequentos Você tem o primeiro Estroco negativo Nós vamos ver Que a energia Nesse momento Ela não é tão grande A corrente é alta Tensões altas Outros efeitos Vão acontecer Mas a energia mesmo Ela é maior Do que a necessária Para causar fibrilação Mas não é tanto Ela é tipo Duas vezes maior A três vezes maior A máxima Que a gente suporta Você vê que a corrente É 500 amperes Só que a natureza Ela não é muito Boazinha A natureza É muito mais complexa Isso aqui eu peguei Um dado De uma corrente de raio Medida Uma corrente real E que nós vemos Que Essa flechinha Aqui mostra o ponto E aqui também Mostra um ponto Onde o líder Ascendente Que vai conectar Com o raio Que está descendo Ele começa a aumentar E nesse caso aqui Ele chega em 500 amperes Quase Um pouco Quase que um pouco Antes do raio se conectar Ou seja Na fase do líder Ascendente Nós já estamos Gerando Ou fazendo Aparecer um arco Em plano de nós Só que tem um detalhe Esse aqui foi Dados do Medido do Kennedy Space Center Que é uma das torres grandes Então precisava Ver a diferença De uma pessoa Que é uma torre Mas isso Me chamou muita atenção Porque com 30 quilomperes A corrente do raio Lá Bem no comecinho mesmo E às vezes Antes do raio Realmente começar A fluir Nós já estamos Com a isolação Na nossa superfície Rompendo E aí Aqui é um caso Por exemplo Se você Rompe a isolação Nós temos Os 3,5 KV Que eu falei Que é a tensão Ao longo desse arco Aqui Dividido por 3.000 ohms Que é a residência interna Dá 3,5 amperes E você vê que Aqui passa 3,5 amperes Por dentro E o que resta Para chegar Em 30K Que é Só para mostrar A diferença É enorme E com essa corrente E considerando Uma primeira descarga De retorno típica Você vai ver que A quantidade de joules Também é bastante pequena É interessante O arco realmente É um DPS Para nós Então até imaginei Um capacete metálico Um negócio Centro abaixo No chão No terminal E é uma esporinha Aí facilita o arco Para você Por fora Porque realmente O problema É o calor Associado a esse arco Que é Milimiares de graus Isso realmente Provoca muita Permanentura Isso aqui É um dado interessante No artigo De Serra e Cure Onde nós temos aqui Qual que é A distância De atração Isso é feito Por simulação Através do Zin Que é um dos métodos Mais sofisticados De simulação De conexão De emissão De líder ascendente Para conectar Em um líder Negativo Escalonado Então nós temos aqui Interessante Inclusive Simulações Que mostram A diferença Entre uma pessoa Em pé E agachado Se você agachar Realmente vale a pena Reduz Mas não é Tanto assim Se você estiver Realmente Numa área Muito plana Sem arbustos Sem árvores Perto Assim Agachar Reduz Mas não reduz Tanto assim Vamos ver aqui Por exemplo Um raio de 30 Kiloampéres Nós vamos ter 222 metros De área De atração Sabe Interessante Porque se você Pega esses 22 metros Aqui E compara Que está a pessoa Ele é bem Longo Se você pega Aqueles 3H Da nossa norma Não é nada Ou seja Por esse método Que é muito mais Elaborado E detalhado E foi validado Com testes Tanto em laboratório Quanto em raios Pregados por foguetes Nós vemos Que a área de atração De uma pessoa É muito maior Do que você pode Você obtém Através do Eletrogeométrico E é tão ruim Chega de 18 metros Mas se você usar O 3H da norma Que é para você Definar a área de captação É muito pobre Isso para 30kA E uma pessoa Aqui com 1,75m de altura E aqui Então 30kA 22m 22m Então Se a gente for calcular A área Pegar um NG médio Para o Brasil Aqui Nós vamos Achar uma probabilidade De uma descarga Atingir uma pessoa Em uma área aberta Né E se a gente pegar Lá Os 30kA 9 Que foi aquele Número Que eu mostrei Antes Que eu peguei Que deu 55% Que não eram 10 anos Mas se você pegar Aquele número Dividido por 10 10 ou 11 anos Vai dar 39 pessoas Morrendo em áreas abertas Por ano E aí você vai chegar Num número aqui Que entra Por volta de 2 2 mil pessoas Ao longo do ano Estão sempre expostas A descartes A descartes Aquilosférias É a área aberta Lógico que isso aqui É uma super aproximação É só fazer umas noções De grandeza A descarga lateral Eu achei interessante Estudar isso aqui Né Ah Esse aqui também É chamado de splash 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 é Espirro Eu não conheço Como splash Então eu fiz Algumas simulações Imaginei uma pessoa Encostando Num post Um post Um diâmetro Metálido Que tem um diâmetro De 10 centímetros É chutado Tá gente O tamanho das coisas Pegando a mesma opção Ainda bem que se vai E aí Nós temos O cálculo Aplica uma corrente aqui Aqui eu tenho a indução Nessa região aqui Tá Então nós vamos ver Que vai ter atenção Na parte Do solo E eu considerei Como um Sistema de aterramento Totalmente arbitrário Considerei isso aqui Você tem um anelzinho De 2 por 2 metros Tem 4 aças De 3 metros Aqui Assim O raio de condutores E o ro Resistividade Solo De 100 E 11 metros Tá Então aqui O cara de 1 metro E 55 Mas aqui Ele considerando Aqui um braço Esticado E vai um chupante 1 metro e meio Só pra fazer Uma noção das coisas Também considerei Uma edificação Que tem um anel De 20 por 20 metros Com 8 descidas E aqui uma pessoa Ela tá Você vê Ela tá Meio metro acima Do anel Que tá enterrado E ela tá Empostando Ou perto Do condutor de descida E Então É Como é que fala Arredondando tudo Pra ficar facinho A gente põe Entre 1 oitavo Da corrente Vai descer 3 condutor de descida Porque são 8 descidos Então foram consideradas Aquelas correntes Da norma Eu exagerando Aqui Nas máximas Intuitudes E DIDTs O DIDT Por exemplo Do subsequente Que a gente fala Que é de 200 por amperia Ele é O DIDT médio O de pico Chega a 280 É só multiplicar Mais ou menos Pela raiz de 2 E aqui O first negativo O primeiro negativo De 100 Vai passar Em planar E eu também Considerei Valores Medianos De descarda Conforme As propriedades Estatísticas Que estão na norma Então nós estamos Aqui com 30K Do primeiro negativo E 12K Do mesmo Subsequente E nós temos Os DIDTs Aqui Do menor Eu usei Eu usei o método Disruptivo Para você calcular Se o marco Vai realmente Pular Assim Da mão da pessoa Para o propósito Por exemplo É um método Que eu não vou entender Do tempo Mas ele Ele considera o seguinte Você calcula Uma tensão De disrupção E a tensão Que você está querendo Analisar Se realmente Vai haver A disrupção Você pega a área Que é acima Dessa tensão Aqui Evitida Através Dessa equação E se a área For maior Que esse valor Evitido Aqui Vai ocorrer Disrupção Então nós temos Aqui um comportamento Assim Tipo assim Se a onda For muito longa Se tem uma disrupção Se ela for muito rapidinha Não dá tempo Do streamer Ou do corona Se formar E alcançar O outro lado E aí a disrupção Não ocorre E olha que interessante Se você pegar o S Da norma Para um metro e meio Dá 12 centímetros Então Vamos considerar Primeiro O acoplamento Indutivo E a norma Você sabe Que ela Ela considera Realmente Que você está Ela não leva em consideração O acoplamento Resistivo No S No nosso S É só Condutor Que está Equipotencializado Em algum ponto E aí Você pega o L Então Nós vamos ver O seguinte Olha que interessante Isso aqui São as tensões De disrupção Aqui eu tenho 10 KV 100 KV Minerga Para 2 centímetros 5 centímetros 10 E aqui nós temos Primeiro negativo Subsequente Então nós temos aqui Para o poste Se a gente pegar Valor mediano Ele não chega Nem perto Para causar disrupção Se a gente pega Se a gente pega No poste Agora já pega Os valores MP1 Aqui é o Versus troco E o losango É subsequente Você vê que subsequente Se a tensão vai Mais alta Mas dura Menos Aqui é 1 KV Aqui é Sub-1 KV Então aqui O losango E o Círculo vermelho Significa que Ele rompe Com 5 centímetros Aqui A gente vê Se a gente colocar 10 centímetros Que é por vazio Ele não chega lá No vazio Então não ocorre Então ele ocorre Assim Em algum lugar Entre 5 e 10 centímetros O que mostra Que esse valor aqui É No caso de Do céu Até que é bom Agora o problema Acontece Quando a gente Não tem Uma epipensalização No solo Que é o caso Típico Da área aberta Do cara Pular de fora Do prédio E dando bobeira Lá com a mão Muito próxima De uma descida Na hora da tempestade O delta V Pode ser Muito grande Então essa aqui É uma simulação Que mostra Aquele poste E Você vê As variações De tensão Então eu pego Lá na minha simulação Eu pego a tensão No material E pego aqui A região Que a pessoa Pode estar A maior distância E aí Então a gente Tem essas curvas Todas aqui No caso do Acoplamento resistível Da edificação É meio complicado É meio complicado Eu não fiz O amino O que vai ficar Difícil Mas vocês veem Como é que existe A quebra de potencial Realmente É um barrão Pro índole Do lado de fora Mas pro lado de dentro Também é perigoso Por isso que a gente Tenta os problemas De tensão de toque Pro lado de dentro Se o sol não quiser Um cuidado isolar Ou fazer uma área Embaixo do solo Se a gente for considerar As tensões De resistividade do solo E o acoplamento resistível Aí a coisa Fica um pouco mais séria Então a gente sai Daquela região Abaixo de um microsegundo Daquilo Nós vamos tudo aqui Nessa região De dez para cem microsegundos E nós temos aqui Para vários tipos Valores Poste Valor mediano Identificações Poste Ah não É que aqui é Mil metros Então você vê aqui Por exemplo As cores estão Reassociadas Dessas linhas Então aqui O primeiro negativo Rompe aqui Meio metro Meio metro De distância Se você considerar O acoplamento resistível Por exemplo Com mil ohms metro Aqui no caso Da edificação Está verdinho Então ele deve romper Com vinte centímetros Então assim Esse é o tipo de análise Não sei se esse material Vai ser disponibilizado Mas daí Isso aqui tem que olhar Com calma Porque tem muito detalhe Para explicar a todos A tensão de torque Ela é basicamente A mesma tensão Que a gente calculou Induzida no circuito aberto E aí ela vai Injetar a corrente No circuito O circuito Que envolve a terra Não passa pela resistência Muito obviamente E passa pelo Por que que eu disse Lá no início Que tensões Correntes Descargas Tensão de toque Ou descargas laterais Podiam ser tão severas Quanto A descarga Direta Por causa disso Essa é uma situação Que Não deve haver A disrupção Na superfície Então Embora que a tensão A corrente Ou a corrente Possa ser menor Ela não vai romper E ela vai passar Pelo todo mundo Pode ser mais Severa a situação Do que quando A descarga Direta Ela vem para arrebentar Tudo E vai para o foro Então É isso aqui Eu apresentei No ILSB Passado Esse problema Da tensão de toque Aqui dentro da casa Mesmo dentro da casa O problema Pode acontecer Então você imagina Se tiver Por lá de fora Se tiver aqui Uma churrasqueira Se leva a energia Põe na geladeira Lá E encostou No equipamento E não está cheio Nada Correndo Eu não consigo Fazer um desenho Mais Periquitante Que esse aqui Então Desenho Cara já Um Mas Basicamente Isso Então Vou lá Tensão de passo Correndo Tensão de passo Eu vou acelerar Aqui Vocês sabem O Hélio mostrou De aqui Algumas figuras Que é a tensão Que aparece Por exemplo Entre um pé E o outro Quando o raio Está próximo E o som Conforme a corrente Flui Tem várias Diferenças De tensão Pode encontrar Uma potencial Nesse caso Entre uma distância E outra De ponto de impacto Aqui eu fiz Para aquele caso Lá Que eu mostrei Anteriormente Para 11 metros E uma corrente Respeitável E para a onda Depois de 1-2 Nicossegundos Que ela está fluindo Quais são As tensões Nas imediações Desse metodo Então você vê Isso aqui Eu já passei Para quilovolts Para cada um metro Sabe Então por exemplo Se a pessoa tiver Aqui a Vamos dizer Aqui a 20 metros De distância Do ponto de impacto Ela vai encontrar Entre um pé E o outro Aqui ó Essa é uma faixa De 60 50 quilovolts Então você vê Que Aqui nós temos A corrente Que é esses valores Divididos por 1 quilombo O famoso 1 quilombo E nós temos Os joules E os joules São relativamente baixos Se a gente considerar 10 ou 20 ou 30 joules Para a corrente Nós vemos que A partir de 10 metros De distância O Miguel falou Que vai me dar E aqui o Lank Então o Lank É rapidinho O livro é Acelerando o coletivo O pessoal fala Lá fora Eles falam Abortado E o Lank É uma coisa Lacks e Lanks Ficaram em vivência Ultimamente Com esses Artigos do Sábio E tal E o acelerando Aqui É o quinto Mecanismo Foi descoberto Relativamente recente Ele foi proposto Que ele existe Que ele ocorre Em 2000 Pelo Anderson O famoso O homem Chamado Um peito Chamado Danza Tipo Como é que Isso não existe Para explicar Os raios Mas os líderes Ascendentes São conhecidos Nele Isso aqui Me chamou a atenção Não sei se vocês Lembram desse caso Foi Em dezembro De 2014 Lá na praia Grande Quatro pessoas Foram atingir Um raio Dos quatro Mas Esse Esse rapaz Aqui Luciano Era meu colega De trabalho Só estava perto De mim Novinho Vinte e poucos anos Recém casado E a esposa dele Os dois faleceram E ela estava grávida Os três faleceram E casaram Isso me chamou Muita atenção E eu comecei a analisar Esse carro Só porque a praia Grande Ela é extremamente Grande mesmo Ela até chegar Nos prédios E o pessoal Já estava Todo mundo indo embora E eles estavam Meio atrasados Porque indo embora Não deu tempo O raio caiu Mas o que me chamou Mais atenção Foi que enquanto Eles foram atingidos No raio Possivelmente Aqui Tinha duas mocinhas Adolescentes Para já Para a mocinha Que estavam Lavando chineirinha Para correr Para ir embora Para casa Não se sabe A distância Delas aqui Mas quando o raio Caiu As duas Caíram Desmaiadas Com ferimentos Assim na cabeça Sabe Desmaiados Assim estranhos E Sei lá Se elas tivessem A 30 metros De distância A energia É extremamente Baixa Para ser potencial De passo Então São esses tipos De evidência Quando você não consegue Explicar Aqueles quatro Mecanismos iniciais Você não consegue Explicar E eu fui lá Aqui em uma jogada E eu vou pular agora Porque isso aqui Começa a complicar Mas naquele mesmo artigo Do DC Nós temos aqui Alguns dados Sobre líderes ascendentes Abortados E não abortados Aproveitando essas figuras Nessa extra referência E esse gráfico Que é interessante Porque ele mostra Para Em função da corrente Entre um império Qual é a distância Onde você vai Emitindo O lac E o lanc Então por exemplo 30 quilomperes A gente já tinha visto Antes que era 22 metros Mas Se o raio Cair a 40 e poucos metros Pode sair Um vidro Abortado Um vidro Não conectivo Da sua cabeça Essa figura É muito interessante Eu achei Que ela ajuda A gente até A prever Certas possibilidades Inclusive O efeito De uma estrutura Grande O efeito Protetor Dele Tanto para Proteger Contra a definição De lac E de lac Também É possível Tirar essas informações E calcular Novas Comunidades Em função De uma região Que tem uma estrutura Alto no lugar É isso aí Desculpa Se eu passei Ótima apresentação José Cláudio Muito obrigado E vamos para A próxima palestra A próxima palestra